São os HX710L E se você já tá curioso pra conhecer esses dois gabinetes maravilhosos aqui Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal E agora sim o editor pode fechar a vinheta Aqui ao meu lado nós temos o HX710L branco Mas lembrando a vocês que também temos a versão preta Que é a que tá no início do vídeo aí também Começando a falar um pouquinho sobre a estrutura E também sobre as características desse gabinete aqui Como vocês podem perceber, esse gabinete aqui é um gabinete aquário Então ele vai ter a frente dele em vidro temperado e também a lateral E também temos ali a famosa frase Desenvolvido por Pichal Group Significa que esse gabinete aqui foi feito pelo nosso time de desenvolvedores A estrutura dele é feita em aço, assim como os outros HX E como eu havia mencionado, a frontal e a lateral são em vidro temperado Aqui na parte de baixo nós temos os pezinhos emborrachados Que vão garantir que ele não fique se movimentando com facilidade aí Dependendo se você for colocar na sua mesa E também na parte de baixo nós encontramos uma saída de ar E essa tem filtro antipoeira Aproveitando que a gente está falando das entradas de ar Temos uma entrada de ar na lateral Onde fica a tampa de acesso aos cabos do gabinete Temos uma entrada de ar na parte de cima Também com filtro antipoeira E também na parte de trás Onde ali a gente encontra também a saída do espelho E os slots de expansão Que são quatro no total E também a saída da fonte O painel frontal desse gabinete aqui é composto por Duas entradas USB 2.0 e uma 3.0 As entradas para headset e microfone Um botão reset e também o botão power Agora falando da parte interna do gabinete O gabinete HX710L Nesse gabinete aqui é possível você instalar uma placa-mãe mini TX ou micro TX Então esse gabinete aqui vai atender aquela galerinha que gosta de um gabinete menor No caso, mini Tauber Para a refrigeração do seu processador Você pode instalar cooler de até 160mm E para sua VGA uma de até 380mm Então se você está procurando um gabinete aí para colocar uma placa de vídeo maior Como por exemplo a geração 4000 da NVIDIA Esse gabinete aqui ele vai ter suporte tranquilamente Agora vamos falar sobre a refrigeração Para a instalação de ventoinhas você vai ter as furações ao lado da sua placa-mãe Onde você pode instalar duas ventoinhas de 120mm Na parte de cima onde você pode instalar três ventoinhas de 120mm E também você pode instalar três ventoinhas na parte de baixo E na parte traseira somente uma de 120mm Agora para a instalação de water cooler Tanto na lateral quanto na parte superior e inferior Ele só tem suporte para water cooler de 240mm E na parte traseira você consegue instalar um de 120mm Agora partindo para a parte de trás Onde você vai instalar a fonte e também fazer a organização dos seus cabos A fonte nesse gabinete como nos outros HX Ela é instalada na posição vertical Então ela vai ficar um pouquinho diferente do que a gente está acostumado Para a organização de cabos ele tem um ótimo espaço interno ali Então você não vai precisar se preocupar Ele também tem bastante passadores para você fazer o cable management da sua configuração Para a instalação de armazenamento Você consegue instalar ali até dois HDs de 3.5 polegadas Ou dois SSDs de 2.5 polegadas E essa instalação você vai fazer ali na gavetinha Que tem atrás da placa-mãe em cima da sua fonte E agora falando das medidas Esse gabinete ele tem 38cm de altura Por 39cm de comprimento E também tem 27cm de largura Então o HX710L ele vai te proporcionar um ótimo espaço interno Para você fazer uma configuração aí muito high-end Inclusive se você quiser colocar as novas gerações NVIDIA aí Que são placas maiores Você vai ter suporte nesse gabinete também Mas ao mesmo tempo ele é um gabinete mais compacto Para a galera aí que quer deixar ele em cima da mesa Ou que tem pouco espaço no quarto Para poder montar um PC Fora que por mais que ele seja um gabinete aquário né Que ele tenha a frontal e a lateral mais fechada Ele também tem um ótimo fluxo de ar Então você não vai se preocupar com a sua configuração esquentando Porque ele tem bastante entrada de ar aí Para fazer a refrigeração tranquilamente E fora também que ele é um gabinete aí bem custo-benefício Que ele entrega uma ótima estrutura E também um design muito bonito Que é o aquário Que a galera gosta bastante E esse foi o vídeo sobre os gabinetes HX710L Se você gostou desses gabinetes aqui E quiser adquirir qualquer um deles O link vai estar aqui na descrição E aproveitando que você vai ter que rolar ali até embaixo Para poder adquirir o link deles Já aproveita e passa ali no botãozinho de like Deixa aquele like Comenta aqui embaixo o que você achou desses produtos E também quais os próximos produtos da Fshalk que você quer ver um vídeo E aproveita também e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E também ative o sininho de notificação Assim o YouTube sempre vai te avisar quando a gente postar um vídeo novo Muito obrigada por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo